Vamo lá Você nem sabe editar Cala a boca 1, 2, 3 e... E aí galera Tô começando mais um vídeo aqui E no vídeo de hoje vai ser um vídeo meio longo Meio bugado Meio louco Porque eu tô com a galera aqui no Skype E eu tô com preguiça de conversar E vai, se apresenta aí, cambada Tem alguém no Skype? Cri, 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 cri Cara, eu juro que o Derek tava nessa chamada Ah, eu tava, né? Na verdade eu tô Se eu tava, é porque eu tava, né? Ah tá, você tá dizendo que tava, então você tá, né velho? Não, o que que eu tava falando? Não, alguém aí deve ter Tido distúrbio mental por causa disso Cara, essa... Sua tentativa de ser engraçada deu câncer em alguma pessoa que tá assistindo o vídeo É Acho que... Deu o... Deu o... Deu o... Deu o câncer do dizim porque, sabe? Eu sabe... Você conhece o dizim, né? Tô ligado Câncer do dizim Câncer do dizim Câncer do dizim Morri Tá, velho Olha o Krozen ainda tá aqui, velho Tá, galera, eu vou explicar a história pra vocês O Krozen, ele tinha que sair aí pra fazer algumas coisinhas E... Mas ele sei Vocês sabem como é, né? O x-vídeo pesa na hora de online Ô, não, pera Ele saiu pra fazer um trabalho de geografia E disse que voltava antes da partida terminar Aprenda quem não sabe como bugar nos trabalhos de escola, né? No caso Ele... Tá demorando um pouco aqui pra começar a partida Eu já tava com sessenta e três, né? É Sessenta e quatro Cara, quando eu olhei era sessenta e três Tá, mano, sessenta e cinco A gente já tá... Socorro Olha o deck de novo Eu juro que eu tô na... Eu tô na equipe vermelha Confirmando aí Todo mundo já tá na equipe vermelha Aham, sim Eu tô Eu tô Ô, meu... O Bracol é VIP Nossa, velho Quem é VIP? Eu sou Olá Bracol Bracol Vi Cadê você, cara? É 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 Eu tô em cima do negócio lá do meio Com a lã vermelha na mão Iuuu Cadê o negócio do meio? Iuuu É a parada do meio Tô pulando, seu doidão Iuuu 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 Tá bom, cara Eu não tô vendo vocês Cara, mas você não disse se o Mine não era original? Como é que você tá com o skin? Meu Mine não é original, eu disse que eu queria ter o Mine original Mas a sua... Você tá com o skin Sério? Eu tô com o skin pra você? Tá Como que é a minha skin? Tem um patinho nela Patinho? Que louco, ele dá conta de ver minha skin E seu Mine não quer o original, pirata? Hã? Eu tô usando o pirata Eu tô usando o pirata Seu Mine é qual é o Launcher? Eu tô usando o Launcher? É o Launcher? Que estranho Hã? Você é um cara de azul? Na verdade eu tô de Steve que eu esqueci de colocar a minha skin Qual é o teu Launcher? O meu é um Launcher lá maior doidão Eu não esqueci o nome dele Ele não é um Mineshafter Ele é outro Ah, é o mesmo que o meu Dark LPB? É esse aí mesmo Esse aí, esse aí Eu acho que é Eu e o Vitor tamo usando ele Olha o Kroll, gente Tão solitário Por isso que eu tô vendo ele Eu e o Krolls, pra falar a verdade É Krolls, cara Não fala a identidade secreta dele Não fala Vixe, vixe Esqueci disso Espião da Espião 007 Nossa mano Eu tô quase morrendo aqui de FPS FPS é uma nova doença? Descobrida? Vamos lançar o que? Tomar banho? Descobrida? Descobrida? A sua Descobrida Tá doida? Não cara Para de me joar meu português mal de vida É meu português desconhecido que ninguém conhece Tá bom Esse cara, vocês não tem ideia Como eu queria que essa partida começasse Sabe, eu vou pegar na edição Vai começar agora Eu vou botar aquela edição assim ó Não tem conta, vem rapidão Nossa velho Me mandaram aí um Pedido para ser de um servidor Aí se você não conseguir 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 Eu vou começar a rir Porque vai ficar isso tudo no vídeo Velho, olha só Olha só Oi Eu não vi de algum de vocês digitarem Olha a Malena Aí no chat Falei Olha a Malena aí pessoal Deixa eu ver Olha a Malena Mas gente tem que um Caps, Caps Lock Caps Lock Ai velho Olha a Malena Vai começar a partida Meu Deus Vem começar, vem começar, vem começar Vem começar, vem começar Uau Tô bom cuidado Os cara não tacar lava Tô bom cuidado pros cara não tacar lava ali você Bora embora, vamos embora Team Vermelho, Vermelho Olha cara O cara esquiva o cara justiceiro O cara tá um lag demoníaco Mas eu tenho Ah Tá cara lava, tá cara lava Se esconde Tá cara lava 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 E passa aí o seu hack nerd É aquele hack hackeado Sabe Não tem nem Ah Só uma lava pra quem tá aqui em cima Ah Fala tudo Vadiu 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 Eu tô com 2 FPS Eu tô com 2 FPS Eu tô entre 2 e 1 FPS Sabe como eu tô me sentindo Vem cá Sabe o flash correndo e vendo os outros parados Olha Cara eu disse que eu sou um flash misturado com um jumper Porque Depois eu tenho que adicionar vocês no meu baú Então isso que eu ia falar Mano Eu tô a 2 FPS Meu Deus Cara Tô morrendo Morri Meu FPS de 450 caiu pra 32 Meus FPS de 25 caiu pra 2 Sabe tipo Eu saí da casa e meu FPS foi pra 9 É o grande começo É um cara que entrou Vamos defender Ah um cara Entrou na minha mina Pelo menos Um cara que entrou na minha mina Um safado Um cara Fora Sabendo Entrou no seu amigo Não que droga Eu tô com uma mina só da cáustica velho Quem quiser entrar É só ligar aí 9 9 Não sei lá Esqueci meu telefone Estou sentindo Estou sentindo Estou sentindo Eu tô em cima de uma madeira que tem no spawn Cara tá muito lag Tá muito lag 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 Muito lag Ah toma uma flechada Zezinho da galinha Olha o vitor Olha o cross parado ali Olha o cross parado ali Toda hora que eu confundo Cadê o cross Cadê o cross e outro Ele tá lá no negocinho do spawn E eu também Cadê vocês? Vocês estão no negocinho do spawn? Aqui Esse Zer de game é você? É Tá vem aqui ó Eu vou colocar meu baú Aí eu vou te adicionar nele É meu baú Aí peguei meu baú Guarda aí os negócios aí valiosos aí tá? Tipo guarda aí Aí pronto ó Barra Amigo Quanto tempo 90 dias Pronto Te adicionei meu baú Agora você pode me encher Não tem nada nele Pensei que É eu sei né Porque ainda não pus Agora eu vou aderir o Como é que é mesmo o nome do cara lá? Dirk Nossa velho Esqueceu um hit Porra cara Você sabe Ah eu vou lembrar Tá meu baú tá do lado do spawn tá? Pra quem quiser saber Dirk 2, 2, 3, 4 É 3, 3, 2, 6 Não eu já adicionei Ah Cara vamos lá invadir Pegar Dimas Qualquer merda Eu tô pegando Eu tô pegando Tô pegando aqui Como é que eu tô aqui Eu não pego nem madeira direito Nem terra Cara eu tô pegando as minas aqui tá ligado? Só as top Tô pegando aqui Oh não pera Velho eu tô pegando Tô pegando uma mina aqui gigantesca velho Sérião Jesus Quanta coisa que ela tem Tô pegando tudo dela Sério? Nossa senhora Dá pra fazer Eu tô pegando muita coisa dela Tô pegando tudo 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 Ai meu Deus Aumentou pra dezesseis Tudo bem Eu tô com cinquenta e nove Eu tô com cinquenta e nove De fps eu já estaria muito feliz Tipo estaria sim Eieee Eu tenho fps Eu já tenho né Eu já tenho mais fps Olha minha alegria Vote no lobão Vote no lobão Ele é legal Ele vai consertar eu já dei vocês meu bota cheio de madeira do lado estão repetindo eu já dei vocês baú de madeira do lado do espalho é realmente é filho da puta o cara me prendeu aqui caralho da mãe vou pegar meu amor que bem que eu tô falando que eu tô sentindo uma treta tava tomando no borra que desgraça é desgraça e buraco fedorento se graça não dá água não só dá bosta ó o jogador que o inferno invadiram invadiram mataram foi eu eu te achei eu te achei alguém me ajuda eu sou construtor eu tô com mais leg que o tudo meu bota ali do lado do espalho só que não pega todas as madeiras se você quiser que tiver com que te arqueiro pega uma espada lá pra você vou pegar uma espada provisória pra mim cara velho já tem gente já tem gente fugir mano tô ligado já é o que tirou pra mim tá aqui no guerra que tirou um cara matem um cara legal você velho eu ainda tô preso nas madeira que me prenderam e como é que pega esse que tirou lá é o comprado é bom eu sou muito matador matador black call procurem não nas lojas pois é vou terminar o vídeo é a mãe e não sei vocês fala qualquer merda aí pois é galera de uma minha técnica aqui e internet caiu de outra merda aqui e a gente vai ficar por aqui se despede aí galera eu falei é ae galera esqueci de falar ah não eu falei tá aí que não esquece pois é galera falou valeu lembrando que o canal do berk vai o cara voltou e voltei o cara voltou o cara voltou o cara voltou o cara voltou tchau 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 t Obrigado.